Feito o meio dele, vou alinhar com a sonda dele, eu tenho isso aqui e risquei, agora vou cortando. Isso aqui é uma ferramentinha super bacana. É um esquadro com imã que ajuda a colocar no esquadro o quadro antes de estudar. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.